O que é a Comissão de Direitos Humanos? A grande plenária que eu estou aqui convidando vocês. Um dos pontos, um dos capítulos desse relatório, diz respeito à questão do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Porque a opção do governo Cabral, por exemplo, com Comperde, Porto do Açú, TK-CSA, esse modelo, esse empreendimento, essa concepção de desenvolvimento, trouxe uma série de violações de direitos humanos, uma série de povos atingidos. A TK-CSA, que fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, uma área que poderia e deveria ter investimento agrícola? Não, eles colocaram uma siderúrgica ali, uma siderúrgica que está à venda, inclusive. Trouxe uma série de danos para os pescadores artesanais da Baía de Sepetiva, altamente poluente. Os moradores do entorno da TK-CSA têm uma série de problemas respiratórios, de pele. Enfim, tem uma série de violações que a gente tratou aqui na Comissão de Direitos Humanos. O Comperde, por último, agora, não diferente. Também uma série de violações, uma série de desapropriações, problemas agora na barragem que está sendo construída em um dos municípios desse arco metropolitano. Enfim, tem uma série de tragédias por uma concepção de desenvolvimento que não leva em conta a dignidade humana e o valor da vida. E o Porto do Sul talvez seja, de todos eles, aquele que a gente mais acompanhou os moradores de São João da Barra, principalmente do 5º distrito, que perderam suas terras, perderam suas casas. Ali era a maior produção de quiabo, de machiste, segundo o maior produtor de abacaxi de todo o estado do Rio de Janeiro. Teve a sua terra salinizada por um erro da obra, desapropriações autoritárias, desrespeito à questão ambiental e social. Enfim, vamos, nesse relatório da Comissão de Direitos Humanos, dar trato a essas questões, a essa concepção de desenvolvimento que também está em disputa, porque a gente acha que um lugar desenvolvido é um lugar que respeita a dignidade humana. Então, quero convidar vocês na nossa plenária de final de ano, para que você possa ser ouvido, a gente vai ouvir mais do que falar, e vamos também apresentar esse relatório. Vai ser no dia 17 desse mês, agora, de dezembro, às 18h30, no Sindipetro, no Sindicato de Petroleiros, que fica na Avenida Passos, aqui no centro da cidade, na Avenida Passos, número 34. Aguardo vocês lá, dia 17, às 18h30.